E vamos trocando, a tropa da Turquia tá trocando lá, vamos lá pra gente ver. Aparentemente eles estão contra os Flanelas, já deitaram dois. Temos ali o Cadelo e o Biro, viu? Biro tá de spec também, o Biro. O Biro tá trocando, mano. Tem um Wave também, mas o JN Tuco tá pela esquerda em cima ali, ó. Numa posiçãozinha bem safada, hein? Tropa da Turquia tentando vaipar os Flanelas aí. Olha aí, o Flash no Wave já tinha caído. Ele finalizou o Wave. Acho que é o Biro, hein? É o Biro contra todos. Bota na tela do Biro aí. Bota na tela do Biro pra nascer. E já tá pegando o Monteiro, saindo do gás ali, a Turquia, mano. E tá vindo o Aldaz. Nossa Senhora, aqui vai dar, hein? A Turquia consegue pontuar muito, hein? Aqui a Turquia pontua, não matou ninguém. O Olin só passou, mano. O Olin só eliminou, o Flash pegou mais uma kill. Tomou de lado, o Biro pegou de lado, o Flash não quer eliminar. O Biro patou dois, mano. Não, o Monteiro, velho. Bota no Biro pra nascer. Bota no Biro, mano. Porque agora o Biro tá explotado também. Só tem o Biro vir. É o Biro segurando o Pix, eliminou, fazendo pontuação. Levou um, levou o Monteiro ao Biro. E ele quer finalizar, mano. Saiu do Speck o Biro, agora tá ele contra o Turco. Bora, Biro! Birão, Birão, olha o Birão da movi saboada. Olha o Birão da movi saboada. Não, é que ali ele não sabe o que tem. Ele tá na movi saboada ali, mano. Ó, o JN tá pra direita. A equipe da Turquia, ó. A Elementis acabou de levar os outros, hein? Tá rolando uma trocação também. A Turquia tá por cima. Mas agora o Biro vai tomar gás e ele tá explotado, hein, mano. Meu Deus, gente. Então que ele vai rotacionar daí? Meu Deus, mano. Será que o JN, mano? Ó, o JN pegou de lado. Ó, o JN pegou de lado. O JN tirou o colete, o Biro viu. Minou. O Bolezinho tá pra esquerda marcando. Será que ele tem colete? E agora, Biro? É importante fazer essa eliminação. Vou te falar por quê. Porque o Biro tá sozinho. É importante pra Turquia, né? O Biro tá sozinho. Ó, o Kroos acabou de levar a Suzy ali, hein? É, a Turquia tá em três. O Kroos acabou de levar a Suzy. O Kroos finalizou a Suzy ali, hein? Vamos botar na galera lá. Vamos na tela do Kroos. É, Xcarri, ó. Aí, aí, boa. Boa, boa, boa. Aí tá a trocação de prédio, viu? Ah, ele tá espotado. Tão espotado. Ó, o Nã acabou de levar o GBL. Tão espotado, hein? Pode sair daí, senhor. Não vai ter trocação ainda. Volta lá pra nós ver o Biro, velho. Eu tô preocupado com a vida do Biro, né? E a galera do Lido por ali. Tá jogando até separado e marcando os prédios, mano. Tá nada legal a vida do Biro ali. O Biro vai estar sendo feito de granada aqui. Vamos lá, Biro. Vamos ver o que ele vai fazer. A Babi caiu pro gás, aparentemente. O Biro acaba de cair pro Biro. Não, não. É porque foi a... Deu tempo de... É. De queda ali. Ele derrubou o Monteiro na safe. De quatro. Ele derrubou o Monteiro. Mano, ó, o JN, ele tá tentando fazer um posicionamento de direita ali. Eles estão marcando ambos os lados pra não deixar o Biro avançar. Só que aí é o seguinte. Como você pode ver pelo mapa ali, o Biro tem que andar um pouquinho, senão ele vai tomar gás. É, mas ele tá muito espotado, velho. E eles sabem, mano. E eles não vão... E foi. Eliminado pelo Mitch. O Mitch pegou... Foi o Nelos eliminado em 15º. Coisa boa, mano. A vida não tá boa, pessoal. A vida não tá boa. Agora, aparentemente, o cara vai dar aquela decimada maior. Onde tá o Lenon, mano? A Turquia tá em peso. Estevinha, ele foi eliminado pelo Turco. Pelo Turco, pelo JN, mano, a Turquia. E o perigo eliminado, acho que caiu os aranjos. Tem o Lenon ali, mano. Bota no Lenon aí, meu querido. É manter pontuação. O Lenon tá quietinho. Temos, ó, a polícia do CLA eliminada. Temos ali o Driz também atrás. Vou falar, mano. A Turquia tá fazendo umas partidazinha, mano. Parece que os caras tão com uma experiênciazinha de Battle Royale. Os caras tão com a manha, viu? Vai lembrar que, se eu não me engano, eles ganharam... E eles acabaram de matar o Locking da... Ó o Mitch. Acabou de pegar o Locking, mano. Ele é mente. Ó, o Lenon levou o bonezinho. E o bonezinho eliminou. Laranjos eliminado em nono. Lenon já tá numa situação. Aparentemente, pra nossos Laranjinha não tá muito legal, galera. Só tem agora o Bisnaga da Grota. Laranjinha eliminado. A Turquia acabou de eliminar o Driz. Ah, é. Lembra que você já tá na partida. Mas é trocação, ó. A Turquia contra o Black Roof. Acabou de falar da Elem, você já morreu. Mano, zicou. Mano, calma aí. A trocação tá boa aqui, ó. A Turquia contra o Black Roof, hein, mano. Mano. Temos lá ali sim, Henrique embaixo. O Driz e o Ziger, mano, em cima. E já viu, hein. Muito bom, muito bom. Nossa, pegou, mano. Eles vão pontuar muito. Eles tão pontuando muito agora. A Turquia vai pontuar muito, irmão. Que que é isso, meu parceiro? Eles podem pontuar muito agora se eles pegarem kill. Olha isso, mano. Lembrando. Os caras tão indo pra frente, mas nunca para não. Lembrando que a Elem está cedo. Então, com isso, a Turquia tá com 12 kill. Que isso, gente. Se a Turquia ganha agora, ela simplesmente já assume a liderança do campeonato. A Turquia já tem uma vitória em questão de kill, mano. Que que é isso, galera? 12 kill. Entendeu? Então, tão muito bem ali. Tão muito bem, mano. Mas a Larissinha tá mantendo posição. E, mano, já foi finalizado aqui por conta do vai. O bonezinho foi levantado, né? Marcaram pra levantar. O Bishnaga ali. Tá segurando uma pontuação boa pra Grota também. E a Larissinha vai ter que sair. Ela pode ser eliminada. Ela pode ser eliminada. E a trocação voltou. Pum! Black Roof em sétimo lugar. E mais uma kill pra Turquia. Só que ela deixou o dela, né? Equipes aí, ó. Equipes com todos os membros agora. Grota, Laranjas, Turquia. E Elemits, não. É, e faltou um roxos. Roxos. E roxos. E olha como é que tá o bonezinho da Turquia, ó. Já trabalhando a safe já, mano. Marcando a saída dos caras. Já eliminou um. O Luan acabou de eliminar o Pets já. Roxos do CLA eliminado. E agora temos a Elemits que foi eliminada. O Flash foi eliminado. Vou comer. Vou comer. Obrigado. Se qualquer coisinha, tá... Obrigado. Vai beber também? Não, vai beber aqui. A gente vai lá na geladeira do Homem. É, ela tá acabando com a geladeira do Purinha. A gente tá acabando. Ó, e olha onde tá a galera do No Pixel já. Subindo, vai tomar da Turquia, hein, mano. Será que a Turquia vai ganhar mais eliminações do Monteiro? Nossa, o Monteiro agora já caiu. Mais uma aqui pra galera da Turquia. O Monteiro não fazia ideia, cara. Ele foi totalmente sem informação. Ele foi tentar garantir esse morro e acabou eliminado. E tá trocando. E tá vindo ali o Aldaz e o Coulomba. E agora o Aldaz. Tchau. 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 Tchau.